Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a vida de cada um de vocês aqui, com os nossos irmãos que nos acompanham também remotamente, é uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos, eu estive aqui alguns anos pregando aqui, mas foi num casamento de um sobrinho, um dia de sábado, deve ter aí uns 5 anos ou mais, mas fico muito feliz de ter recebido esse convite, Revendo Fábio, de podermos nos reencontrar agora, não na relação de professor e aluno, mas de colegas na obra do Senhor, de conservos e agradeço então por essa oportunidade, o privilégio de poder trazer a palavra do Senhor aos irmãos. Quero convidá-los então para que abram as escrituras no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3, nós estamos estudando essa carta com a nossa igreja e eu queria compartilhar um pouquinho do que nós temos aprendido juntos lá na nossa igreja presbiteriana nacional, de quem eu trago um abraço também muito especial a todos os irmãos aqui, do nosso conselho ao conselho dessa igreja também. Gálatas 3, versos de 1 até o verso de número 5. Bem, vamos nos colocar em pé, meus irmãos, para a leitura da palavra do Senhor? E eu convido os irmãos a, comigo, fazermos essa leitura. Os irmãos que estão em casa, se quiserem ler em voz audível também, uma maneira de participar ativamente deste culto, mesmo remotamente, Gálatas 3, de 1 a 5, leiamos. Ó, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre nós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os irmãos podem se assentar, nós já oramos e pedimos a direção de Deus, vamos então refletir na palavra do Senhor. Você já fez uma coisa muito boa no trabalho ou na igreja e quem levou a glória, quem levou os louros, daquele feito foi uma outra pessoa, uma clara injustiça cometida contra você? Isso é um típico caso de plágio, mais informal, mas nós temos alguns exemplos de plágios na história que são bem assim, que entraram mesmo para a história da produção literária, musical. Aquela autora de Harry Potter mesmo, ela foi processada por plágio em uma das suas obras. Um caso muito, que marcou muito na época dos Beatles, foi uma música do John Lennon, Come Together, que ele plagiou um outro cantor, Chuck Berry, e ele teve que pagar uma nota muito grande por causa desse plágio dele, mas eles se acertaram e eles acabaram gravando juntos depois essa mesma música. Mas são exemplos de uma situação que não raro acontece e que o texto bíblico está nos falando de algo exatamente assim. Um plágio a uma apropriação indevida da obra de Cristo, das bênçãos que Cristo proporciona à sua igreja, ao seu povo, que estavam atribuindo não a Cristo somente, mas também a Moisés, aos preceitos da religião judaica, para que você pudesse desfrutar daquelas bênçãos, não bastava você ter fé em Cristo, você precisava também do auxílio e da participação de Moisés e da lei de Moisés. Por isso essa carta, os irmãos viram aqui, ela usa termos pesados. A carta aos romanos trata do mesmo assunto da carta de Gálatas, basicamente a justificação pela fé, só que a carta de Gálatas, Paulo está realmente indignado, ele não faz nenhum elogio a essa igreja e ele usa termos assim muito duros mesmo, porque ele estava inconformado com o que ele estava vendo acontecer ali. Nós esperamos então, não extrair deste episódio e do ensino que o Espírito Santo deixou aqui registrado para nós, algumas lições preciosas que nós podemos aprender nesta carta. E basicamente, se a gente pudesse resumir numa ideia só, o que está aqui nesses cinco versículos, nós diríamos que a palavra de Deus nos ensina que somente por meio de Jesus Cristo crucificado, nós podemos ser abençoados por Deus. Não espere receber nada de Deus que não seja por meio de Jesus Cristo, da sua mediação e da sua obra. Isso pode parecer quase que meio óbvio, mas a gente vai ver que não é tão óbvio assim e eu quero dar alguns exemplos depois na nossa reflexão aqui. A carta de Gálatas, meus irmãos, o apóstolo Paulo, na época, ele estava construindo uma tese em defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Exatamente por isso, porque ele pregou, ele plantou as igrejas da Galáxia. Na verdade, esta é a única carta do Novo Testamento, talvez a segunda, junto com a Efésios, que é dirigida a um grupo de igrejas numa determinada região. Listra, Derbe, Antioquia, Dapsídia e Cônio são cidades que você já viu lá no livro de Atos dos Apóstolos e que estavam no sul da Galáxia. E o apóstolo está, então, escrevendo, ele plantou essas igrejas, ele ensinou essas igrejas que a justificação pela fé, o perdão de pecados, a reconciliação com Deus se dá exclusivamente pela mediação de Jesus, que morreu por nós numa cruz. Tudo isso ele ensinou, tudo isso eles aprenderam. Eles tiveram uma conversão esplêndida ao Evangelho de Cristo, do paganismo para o cristianismo, do judaísmo para o cristianismo também. Havia ali as duas influências naquela região e, depois de um determinado momento, ele não compreende o que está acontecendo mais com aquela igreja. Eles começaram tão bem e agora estavam retrocedendo de onde eles haviam saído, especialmente sobre a influência do judaísmo ali naquela região. Paulo, então, usando uma expressão popular, detona com esses nossos irmãos lá da Galáxia. Ó gatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quando a gente lê isso no português, não temos a ideia da força da fala de Paulo. Mas na língua original, Paulo está dizendo, vocês viram a Cristo crucificado na exposição do Evangelho que eu fiz a vocês, o poder do Espírito Santo se manifestou de uma forma muito grandiosa enquanto vocês ouviram esse Evangelho, ele transformou a vida de vocês, coisas extraordinárias aconteceram, tudo isso por causa do Cristo crucificado. Jesus morreu por vocês, Jesus morreu por nós. Meus irmãos, irmãos, o Tim Keller, estudando esta passagem bíblica, ele diz que um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus, mas é alguém que o viu na cruz. Um monte de gente sabe sobre Jesus, mas somente aqueles que veem a Jesus com os olhos da alma é que de fato o encontram e são transformados e são abençoados com as bênçãos da redenção que nós temos em Cristo. E nós hoje aqui também, meus irmãos, estamos aqui para isso, não é verdade? Tenho certeza que você não se assentou aqui ou na sua casa para fazer uma avaliação do pregador. Será que ele prega bem ou mal? É cansativo? Prega pouco? Prega muito? Será que é para isso? Com certeza não foi para isso que os irmãos vieram aqui. Os irmãos vieram aqui para ver Jesus com os olhos da alma, exposto como crucificado, como os gálatas haviam tido esta experiência. E não apenas aumentar o nosso conhecimento sobre Jesus, sobre sua morte, sobre a cruz. Eu tenho a experiência de acompanhar um determinado crente que ele sabe tudo sobre o Evangelho, mas nada funciona na vida dele. Aquilo não se traduz em frutos, mas quando ele abre a boca para falar, ele cita os textos bíblicos, cita a teologia reformada, olha, impressionante. Quem olha até acredita ou pensa. Que ali está um homem maduro na fé, alguém que está caminhando vitoriosamente na fé. Isso não acontece porque a coisa ficou aqui em cima, mas na alma a palavra de Cristo e o Cristo da palavra não tem tido essa visão da parte deste irmão. É o perigo que todos nós corremos. E por isso o apóstolo Paulo faz essa dura confrontação. Quando ele diz que, ó insensatos, Paulo está dizendo, estúpidos, vocês são estúpidos por terem atendido o Evangelho, conhecido o Evangelho, estarem dando esse passo para trás agora. Não pode, de jeito nenhum, isso é inaceitável. Vocês parecem que estão enfeitiçados, fascinados com esse falso Evangelho que vocês estão ouvindo e qual é basicamente o falso Evangelho que eles estavam ouvindo. Não é que não precisava de Jesus para ser salvo, para ser um cristão, mas é que precisava de Jesus e mais alguma coisa. Precisava de Jesus e mais da lei de Moisés. Precisava de Jesus e mais a circuncisão. De Jesus e mais guardar o sábado. De Jesus e mais, não foi o caso lá, mas exemplos que nós temos hoje aqui. De Jesus e mais reencarnação. De Jesus e mais Maria, a mãe de Jesus. A de Jesus e mais dar os dízimos, ser frequente na igreja, procurar obedecer os mandamentos de Deus. Senão, Deus não vai nos aceitar, Deus não vai gostar da gente. É o mesmo falso Evangelho de lá e de cá que nós conhecemos tão bem, meus irmãos. E o apóstolo, então, ele está perplexo com tudo isso. No capítulo 4, 20, ele diz, pudera eu estar presente agora convosco, a falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. A perplexidade a respeito daqueles que tinham começado tão bem, estavam retrocedendo. A mesma perplexidade que hoje em dia nós estamos tendo quando a gente começa a ouvir falar de evangélicos, presbiterianos, que agora estão se tornando católicos, apostólicos, romanos. Recentemente, um pastor presbiteriano, aluno de um doutorado da nossa igreja, se tornou um católico. Abandonou o ministério pastoral, a fé reformada e agora ele segue a fé católica apostólica romana. No meu discurso aqui, meus irmãos, irmãos, não há nenhum ódio contra os católicos. Nós os respeitamos e amamos em Cristo Jesus, como é nossa obrigação como cristãos, amar o nosso próximo. Mas nós não podemos chamar de irmãos na fé aqueles com quem nós não comungamos a mesma fé. Os católicos romanos não são nossos irmãos na fé. São irmãos no sentido universal, né? Todos nós somos criaturas de Deus, viemos da mesma origem, vamos voltar para a mesma fonte de vida que é Deus, uns para a salvação e outros para a condenação eterna. Mas veja que isso tem acontecido. Na nossa igreja mesmo, nós tivemos três exemplos, três casos de irmãos, membros que hoje são católicos, apostólicos, romanos. Isso é surpreendente. O fato de que nos últimos, eu diria, 40, 50 anos, uma multidão de católicos se tornaram evangélicos não é surpreendente. Porque eles quando conhecem, eu vim do catolicismo, quando a gente conhece o verdadeiro evangelho da Bíblia Sagrada, é lógico, então vamos seguir o verdadeiro evangelho. Mas quem conheceu o verdadeiro evangelho e volta para o falso evangelho, o outro evangelho, é de ficar perplexo. E o apóstolo Paulo estava perplexo exatamente com isso, meus irmãos. E por isso ele faz esse confronto em defesa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E sabe qual vai ser o ponto de defesa do apóstolo Paulo? Ele vai se valer da experiência dos gálatas. Neste parágrafo que nós temos diante de nós aqui, o apóstolo diz, vocês se lembram do que aconteceu com vocês? Vamos lembrar, refresque a memória. Vejam quantas bênçãos Deus derramou no meio de vocês. E a minha pergunta é, dizia Paulo, foi pela pregação da fé, do evangelho puro e verdadeiro, por meio de Cristo, ou foi pela pregação deste outro evangelho, que não descarta Jesus, mas que diz que você tem que praticar obras para que Deus te favoreça e te abençoe. Afinal, qual foi, por meio de qual evangelho vocês foram abençoados? E aqui então, meus irmãos, nós vamos, nós vamos pontuar e destacar as bênçãos que eles experimentaram, que são bênçãos para mim e para você, a partir do evangelho de Cristo, do caminho traçado pelo evangelho de Jesus. John Stott, ele diz que o evangelho não é uma exigência, circuncide-se, guarde o sábado, faça boas obras, dê o dízimo, mas o evangelho é uma oferta. E quais são as bênçãos, os benefícios ofertados a nós por meio de Jesus, uma vez que nós estamos destacando aqui, que somente por meio de Cristo crucificado, nós podemos ser abençoados. Quais são essas bênçãos então, resultantes da obra sacrificial de Jesus Cristo? A primeira delas que eu quero destacar, à luz do texto bíblico, é a bênção da promessa do Espírito Santo. Nós cantamos isso aqui hoje, de uma forma muito bonita, com a igreja. O apóstolo então pergunta, quero saber isto de vós, recebestes o Espírito? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A nova versão internacional, quase nas mesmas palavras, diz, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? A respeito de Jesus Cristo. E no verso 3 também, se você ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos cobrir todo o texto bíblico. No verso 3, o apóstolo diz, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meus irmãos, a oferta do Espírito Santo e a recepção, a concessão do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo para a vida do crente e a recepção do Espírito Santo no coração do crente. É isso que Paulo está tratando aqui. Isso que Paulo nos ensina, o Espírito Santo nos ensina hoje, meus irmãos, nos faz lembrar que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem meramente doutrinária, algo para encher nossa cabeça de informação, a exemplo que eu mencionei há alguns instantes atrás de uma pessoa querida que eu conheço. na verdade, quando a gente ouve o Evangelho, é como se riscasse um fósforo e é o estopim para detonar uma experiência sobrenatural na nossa vida. E que experiência é essa? Exatamente a recepção do Espírito Santo prometido por Deus àqueles que seriam alcançados pela obra de Cristo, com fé e arrependimento. E nós precisamos do Espírito Santo, meus irmãos, por que nós precisamos receber o Espírito Santo? Porque nós temos um grave problema do coração do homem, procedem os maus desígnios e o Senhor Jesus faz uma lista delas, desses maus desígnios, o apóstolo Paulo, outras tantas. Por toda a escritura nós encontramos um retrato lamentável da nossa condição espiritual e moral. Devido à queda, às consequências da queda, todos nós herdamos esse pecado original. Portanto, aqui de dentro desse coração, do seu coração, brotam coisas terríveis, pensamentos terríveis, maus desígnios, imoralidade, desonestidade, inveja, corrupção, maledicência, tudo brota daqui de dentro do nosso coração. E Deus, nosso Criador, nosso Pai, Ele é santo, santo e santo. Ele é tão santo, tão puro de olhos, que Ele não pode contemplar o mal. Como nós poderíamos ter com Deus um relacionamento? Como nós poderíamos nos reconciliar com Deus, com esse coração aqui, se não fosse o Espírito dEle vindo até nós? Primeiro filho sendo enviado, morrendo na cruz, pagando a nossa dívida e, uma vez, assunto aos céus, enviando o seu Espírito Santo para estar com a igreja e para agir nos pecadores, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E mais, não só convencendo, transformando este coração. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, porque nós somos indignos de um relacionamento com Deus, devido à natureza pecaminosa que nós todos temos. E o Espírito Santo, então, vem a transformar esse coração para que o Pai, então, de braços abertos, em razão da obra do seu filho, possa nos acolher na sua família. Michael Reeves, num livro excelente sobre a trindade, recomendo, intitulado Deleitando-se na Trindade, ele diz que, visto que o nosso problema está em nosso coração, o Espírito nos confere um novo nascimento, em uma nova vida, precisamente para dar-nos um novo coração. Se você for ao livro de Ezequiel, você vai encontrar isso lá. Que, quando o Messias viesse, ele iria tirar o nosso coração de pedra, nos dar um coração de carne e nos daria o seu Espírito Santo para poder realizar isso em nós. E ele faz isso por meio da Escritura Sagrada. Quando ouvimos a palavra, os nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo e nós passamos a admirar e amar aquele com quem nós tínhamos uma grande inimizade, o Senhor Jesus, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Meus queridos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai falar desta relação que o crente tem com o Espírito Santo, do capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas vós estáis no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E é isso que o Espírito fez, então, meus irmãos, onde havia a morte, agora a vida. Onde antes havia uma fonte de maldade, agora nós temos o fruto do Espírito, jorrando de dentro daquele que já tem o Espírito Santo. William Tyndale, famoso tradutor da primeira Bíblia em inglês, ele diz que onde está o Espírito é sempre verão, pois ali sempre haverá bons frutos, isto é, boas obras. Onde há o Espírito, no coração de um pecador, é sempre verão, é tempo e é lugar de bons frutos na vida dessa pessoa. Meu querido, você é um crente, você é um evangélico, um presideriano, a gente não sabe quem está do lado de lá da câmera, né? Ou, de repente, você não é nada disso também, muito antes pelo contrário, talvez até um ateu, ou alguém só interessado na religião. Não faz a menor diferença, nenhuma dessas situações. O que faz diferença é ter o Espírito Santo e Deus dentro do seu coração. Você pertence a Deus, é alguém amado por Deus, adotado por Deus, perdoado por Deus. Você acha que é, você está seguro de que é. Só dá para ter segurança nisso, disso. Aquele que já entendeu a obra de Cristo, colocou sua confiança em Cristo e não ficou restrito ao campo das ideias, mas teve uma experiência pessoal com Deus, de um novo nascimento e da presença transformadora do Espírito Santo na nossa vida. Esta é a promessa, meus irmãos. Esta é a promessa que todo crente, todo aquele que se aproxima da Bíblia Sagrada e do Evangelho, deve procurar e deve se interessar por ela. Jesus disse que aquele que cresce nele, como diz a Escritura, a promessa, do seu interior fluirão rios de água viva. Que rios são esses? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Você tem consciência e experiência de que Cristo vive em você por meio do seu Espírito Santo. Os gálatas, nossos irmãos lá daquela região, receberam o Espírito Santo, pela pregação da fé em Jesus Cristo e somente. E Jesus disse claramente que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Glorifica a Deus por isso. E conte com esta presença poderosa, sobrenatural, não é um poder, é uma pessoa. A terceira pessoa da trindade, vivendo em nós. E é por isso que nós podemos viver como Cristo. Que vai ser o próximo tópico nosso aqui na nossa exposição. Somente por meio de Cristo crucificado nós podemos ser abençoados. E esta é a primeira bênção que os irmãos lá e nós aqui hoje temos o privilégio de também experimentar quando da nossa conversão, do nosso novo nascimento. Sem isso nós não temos nada. Nada que nos permita estar na presença de Deus. Mas uma segunda bênção, meus irmãos, que aqui encontramos. É a bênção do aperfeiçoamento no Espírito Santo. Este Espírito que nos é concedido, ele também nos proporciona a experiência, não só de sermos adotados, reconciliados, perdoados, mas também de caminharmos em progresso espiritual, aprendendo a ser homens e mulheres de Deus, como a palavra nos ensina. Veja no verso de número 3. Sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? O que é começar no Espírito Santo? Tudo que nós acabamos de falar. A experiência do novo nascimento, que nos acontece à medida em que ouvimos o Evangelho, em que cremos, nos arrependemos, já estamos sob a ação do Espírito Santo nessa hora. Mas depois de começado assim, só tem jeito de começar dessa maneira, ninguém é admitido na família de Deus se não for dessa maneira, pelo Evangelho de Cristo, sua morte, pela ação do Espírito Santo, fazendo de nós novas criaturas. Uma vez isso acontecendo, é hora de caminhar para frente, é hora de progredir. Os nossos irmãos do passado, o primeiro apelido que os cristãos tiveram não foi cristão. Vocês se lembram? Cristão foi lá em Antioquia que eles ganharam esse apelido meio que jocoso, meio que pejorativo, como puritanos também receberam esse apelido de modo pejorativo. O primeiro apelido nosso foi os do caminho, é para caminhar, não é os do estacionamento, não é os da inércia, mas somos os do caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é para caminhar com Cristo, não é para a gente estacionar. E aqui então, é que o apóstolo diz, olha, estejais agora, vocês estão agora se aperfeiçoando na carne? Ele esperava que eles se aperfeiçoassem. Aliás, é instintivo em todos nós, não é verdade? Você não se sente muitas vezes uma pessoa incompleta? Com áreas e lacunas que você não gosta em você mesmo. Você queria ser diferente em alguns aspectos, mesmo depois de crentes. Antes então nem se fala. É da natureza do ser humano, é essa insatisfação com quem nós somos. E isso até certo ponto é saudável, porque nós deveríamos ser como Cristo, e não somos. Somos muito diferentes ainda, mas estamos cada vez mais. Se estamos em Cristo, se vivemos no Espírito, nós estamos caminhando nessa direção, ou deveríamos estar caminhando nessa direção. Portanto, este aperfeiçoamento que o apóstolo fala aqui, é maturidade espiritual. Se quiser usar um termo mais teológico, é santificação. Se quiser usar um termo mais próximo, é humanização, é aprender a ser homem. Aprender a ser mulher. No padrão do segundo Adão. Naquele padrão que Adão e Eva tinham antes da queda, só que agora numa possibilidade muito maior e superior, a partir do segundo Adão, que é o Senhor Jesus. E Ele é a nossa referência. Ele é o nosso padrão de aperfeiçoamento. de áreas na minha vida e na sua vida, em que nós, lamentavelmente, ainda temos em nós lutas espirituais. Uma nova criatura em Cristo, de acordo com a confissão de fé de Westminster, ela ainda carrega dentro dela restos de corrupção. Existe um pecado residual ainda, que está dentro da nova criatura. E que nós estamos aqui para trabalhar isso, para crescermos, e nos aprimorarmos, e nos aperfeiçoarmos. Não para sermos pessoas melhores, como diria C.S. Lewis, mas para sermos pessoas novas, novas criaturas. Para ser uma pessoa melhor não precisa de Cristo, tá? Autoajuda, resolve, as ciências sociais, humanas, também podem ajudar uma pessoa a ser melhor, mas ser nova criatura só através do Senhor Jesus Cristo. E como, então, o apóstolo nos alerta aqui a não buscar esse aperfeiçoamento? Qual que era o equívoco, o pecado mesmo que aqueles crentes estavam cometendo? Eles estavam procurando este encaminhamento, este progresso, na carne e não no Espírito. Por que Paulo disse que eles estavam fazendo isso na carne? Porque eles começaram crendo pela fé, tudo na obra da graça de Deus, etc. Mas agora é o seguinte, nós temos que circuncidar, temos que guardar o sábado, temos que cumprir as festividades religiosas judaicas, os alimentos que podem e não podem comer, isso tudo tem que ser observado. Isso é aquilo que vai ajudar você a caminhar e progredir na vida cristã. E eles, na verdade, estavam dizendo que isso era necessário, inclusive, para a salvação. O erro era ainda mais grave. E contra tudo isso, o apóstolo e Paulo, então, se levantam. Com razão, meus irmãos. Porque se não for pela graça de Deus e na ação do Espírito Santo, sabe o que você e eu conseguimos na luta contra o pecado? Adiar o pecado um pouco mais. Eu conversava com um jovem dias atrás, ele está com uma série de problemas, ele não é uma pessoa convertida ainda. E eu ouvi toda a história dele e falei, e aí, o que você vai fazer? Não, agora eu vou prometer para mim mesmo, que eu vou me esforçar mais, que eu vou evitar, não quero mais fazer essas coisas que eu fazia. Aí eu disse isso para ele, olha, sua estratégia sabe onde vai te levar? Adiar esses pecados. Daqui a pouco você vai cair de novo neles. Você precisa nascer de novo. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Porque aí é uma transformação de dentro para fora. E não algo que vem pela pressão externa da polícia, ou da família, ou da igreja, ou qualquer outra coisa que seja. Meus queridos, nós não nos tornaremos o que uma nova criatura pode ser, prometendo mais disciplina para nós mesmos. Nem com autoajuda, nem com coach, nem com psicologia. Todas essas coisas podem ajudar um pouco, mas transformação verdadeira é obra do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é suficiente para fazer de nós o que uma nova criatura precisa e deve ser, meus irmãos. Por isso, do jeito que nós começamos, quando nos convertemos a Cristo, é o jeito que nós temos que continuar. Você não começou pela fé na palavra de Deus para ser crente, para se converter? Pois creia na palavra de Deus para ser transformado. Nas áreas em que você luta. Você não contou com a graça de Deus ou você teve que fazer algo assim, um esforço enorme para merecer a salvação? Pois conte com a graça de Deus também. Você não teve que colocar toda a sua confiança em Jesus Cristo para a sua salvação? Pois coloque a sua confiança em Cristo para a sua transformação, para a sua santificação. Quer dizer que eu não faço nada? Não, você vai fazer, você vai se esforçar. Mas confiando em Cristo, na graça dEle, pela fé na palavra dEle. E não no seu esforço, na sua capacidade, na sua determinação. Essa é a grande diferença, meus irmãos. E precisamos apenas lembrar também que nessa luta pela santificação, não se trata apenas de mudar a conduta ou mudar o comportamento. A essência do aperfeiçoamento é o coração. O problema nosso não está no coração? Pois a essência da santificação, a essência da mudança começa no coração. E isto é uma obra do Espírito que eu e você deveríamos contar com isso e pedir isso a Deus a cada dia na nossa vida. É o Espírito Santo agindo que nos ensina a amar a Deus, coisa que nós não sabemos fazer por nós mesmos. É o Espírito Santo agindo que nos ensina a amar o próximo. É o Espírito Santo agindo em nós que nos dá uma disposição de viver para nos deleitarmos em Deus e agradarmos a Deus. E assim nós vamos caminhando e progredindo na nossa fé cristã, meus irmãos. Você começou a sua caminhada pela fé em Cristo e hoje, como está a sua vida como um crente em Cristo? Está fluindo? Está caminhando? Está progredindo? Não estou falando aqui de falta de lutas. Não existe isso de não ter luta na vida cristã. Mas você está progredindo na fé, está cada dia aprendendo mais da palavra, amando mais a Deus, tendo prazer na comunhão com Deus. Você sente que de tempos para cá a sua vida cristã está melhorando, especialmente nessa pandemia, com tudo que está acontecendo. Você está se aproximando cada vez mais de Deus, da igreja, da família ou o contrário. Está acontecendo. Você tem tido cada vez mais fome espiritual da palavra de Deus, da oração, da comunhão com os irmãos. A sua proximidade com Deus tem feito você lamentar pelos seus pecados e ter nojo dos seus pecados, dos nossos pecados. porque muitas vezes tem gente que é pego no pecado e fica assim com a consciência ruim, com remorso, mas tem aquele gostinho, aquele prazer com o pecado cometido. Isso é falta de intimidade com Deus, falta de santidade, meus irmãos. Você tem buscado essa graça sobrenatural de Deus para vencer os seus pecados. Temos feito isso, cada um de nós, com os nossos pecados, pois esta é uma bênção que só em Cristo nós poderemos ter. Nenhum outro lugar vai nos proporcionar isso. A bênção do aperfeiçoamento no Espírito Santo. Coisa que os gálatas estavam perdendo naquela ocasião. Mas tem também, meus irmãos, uma terceira bênção que nós encontramos aqui, que é muito oportuna para o momento que estamos vivendo. Que é a bênção que vem da cruz para nós, do sofrimento com propósito. Verso 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. Nós temos um novo evangelho sendo pregado na praça, não é, meus irmãos? No mundo todo, especialmente aqui no Brasil. O reverendo Augusto Nicodemos andou tomando umas pauladas nos últimos dias por denunciar este evangelho de facilidade, de benesses. Mas é um evangelho sem cruz, um evangelho sem dor, sem sofrimento e, claro, sem Cristo também. A vida do crente, se ele estiver com algum problema, com alguma luta, provação, falta de dinheiro, desemprego ou doença, é porque ele está em pecado. Basicamente é isso que esse falso evangelho que tanto ouvimos nos nossos dias. E muitas vezes os crentes vão sendo contaminados, diria que até mesmo os presbiterianos que têm uma tradição de serem mais bem instruídos na palavra, mas às vezes nós vamos sendo contaminados por essa mentalidade. Sabe quando a gente percebe que esse vírus nos pegou? É quando os problemas chegam e a gente desmorona. Quando a provação vem e nós começamos a ficar magoados com Deus. Uai, Deus. Uai, sou mineiro. Belo Horizonte, você viu aqui? Traiu forte aqui agora, né? Mas, Deus, o que é isso? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que comigo? O que eu fiz de errado? Eu fiz tanta coisa boa, tanta coisa certa e agora os problemas começam a acontecer? Mas o verdadeiro evangelho, meus irmãos, está longe disso, assim, uma infinidade de distância. O verdadeiro evangelho nos ensina, meus irmãos, que há propósito no sofrimento do cristão. Qual foi o sofrimento dos gálatas a que Paulo se refere? Se você depois puder, confira lá em Atos 13 e 14, quando da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele passou por aquela região, pregou o evangelho ali nessas quatro cidades que eu mencionei, Lista, Derbe, Cone e Antioquia da Psídia, mas foi brabo, meus irmãos. Muita aprovação aconteceu ali. Foi demais mesmo. Eles foram expulsos de Antioquia. Paulo, a sua equipe e os irmãos que estavam crendo também sofriam, padeciam. É como se o pastor da igreja fosse espancado, maltratado. Os irmãos iam sofrer com isso por causa de Cristo. Eles quase foram apedrejados em Icônio e em Listra, foi aquele episódio em que Paulo foi apedrejado, arrastado como um cachorro para fora da cidade e lá deixado como morto. Gente, que absurdo. Eles expulsaram persona não grata e morta. Alguns acham que foi nessa hora que Paulo teve aquela visão que ele foi no céu, na presença de Deus, naquele momento ali de quase morte que ele viveu. E o argumento que Paulo então está usando aqui, meus irmãos, é o seguinte. Olha, foi em vão tudo isso? Se esse evangelho novo que está chegando aí, esse falso evangelho é o verdadeiro, por que a gente já não aliviou para nós lá no começo? A gente podia ter falado, olha, vocês têm que aceitar a Cristo e tal, mas não precisa abandonar os rituais. Pelo contrário, tem que cumprir os rituais todos do judaísmo. A gente teria poupado tanto sofrimento para nós. Mas o apóstolo, então, meus irmãos, ele está querendo aqui nos dar uma grande lição a respeito do sofrimento. Quando ele passou por todas essas coisas lá em Atos 14, depois de ter sido dado como morto, ele voltou, gente. Ele voltou para essas mesmas cidades, em vez dele ir embora, correndo para a Antioquia da Síria, que é a diferença desta Antioquia da Psídia, nós estamos falando da região da Ásia, onde hoje é a Turquia. E a Síria fica ali, vizinha com Israel, já mais ali ao Oriente Médio. Pois eles voltaram, em vez de ir embora, correndo para casa, foram em todas essas cidades, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando, preste atenção, que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quem foi que disse que ser crente não teria tribulações? Ao contrário, todos que querem viver piadosamente, serão perseguidos. Vamos enfrentar provas na nossa vida e às vezes não é nem por causa do Evangelho, às vezes são as provas da vida, como esta pandemia mesmo. Mas uma coisa é você sofrer na pandemia como um incrédulo e a outra é você sofrer nela como um crente. Faz toda a diferença, ou deveria fazer toda a diferença. Meus queridos, uma das bênçãos que o Evangelho nos traz é que há propósito no nosso sofrimento por amor a Cristo ou de maneira a honrar a Cristo nos nossos sofrimentos. Saber que os nossos sofrimentos não serão desperdiçados por Deus. todas as coisas vão cooperar para o bem maior que Deus tem em mente para mim e para você que é nos transformar, nos santificar e nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Ao contrário dessas ideias infantis sobre a vida cristã que encontramos no meio da igreja evangélica muitas vezes, a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que esta vida, como ela é, imperfeita e sofrida, ela tem sentido, ela tem governo e ela tem socorro. Tudo isso vem das mãos do nosso Deus. O apóstolo diz, porque vos foi concedida a graça de padecer-lhes por Cristo. há uma graça para o sofrimento e ele também nos diz, meus irmãos, que o Deus de toda a graça, depois de termos sofrido por um pouco, ele nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a propósito, nas mãos de Deus para os nossos sofrimentos. Meus queridos, este ano tem sido dificílimo para todos nós, não é verdade? Já são mais de 12 meses terríveis. A gente espera que depois que tudo isso passar, nunca mais a gente veja algo tão universal, com tanto sofrimento como a gente está vendo. Isso aí está nas mãos de Deus. Você, sendo alguém que realmente ama Jesus, você tem encontrado graça, força para suportar essa aprovação. Saber que Deus está governando tudo, saber que é o dedo de Deus que está por trás desta pandemia, é ou não é confortador, meus irmãos? isso não está acontecendo de maneira caótica, sem propósito, podemos não entender e talvez não vamos entender tão cedo, não precisamos entender, basta para a gente saber que o nosso pai sabe o que está fazendo, que ele está conduzindo todas as coisas. Quando essa doença vem com todas as apreensões próprias dela, dela, nosso presbítero ficou agora 26 dias internados, e ele sabia que a qualquer momento podia ser entubado e se fosse entubado a coisa ia ficar complicada para ele, mas ele encontrou força nas promessas de Deus, na presença de Deus para a vida dele, é assim que funciona, meus irmãos, a nossa atitude perante o sofrimento é outra, temos isso como uma bênção do Evangelho de Cristo que nós recebemos do Senhor. Você tem percebido nesse período de provas, então, Deus firmando você cada vez mais, fortificando você cada vez mais, fundamentando você cada vez mais, você tem tido cada vez mais fome de Deus, de ler a palavra, de orar, de estar com os irmãos, de cultuar a Deus, de buscar cada vez mais a graça de Deus, pois é isso que Deus faz conosco e por isso há propósito no sofrimento para nós, e não é um propósito assim, da nossa imaginação, é revelado na Escritura Sagrada. E por fim, meus irmãos, uma quarta bênção da cruz que nós queremos mencionar são os milagres de Deus. No capítulo 3, no verso 5, o apóstolo pergunta, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O apóstolo, como eu disse, ele apela para a memória dos acontecimentos ali naquela região, quando Paulo passou por lá na primeira vez, meus queridos. E o que, e que memórias são essas? Quando o apóstolo Paulo andou por ali e pregou o Evangelho. Naquela igreja da Galáxia, numa daquelas cidades ali, havia, agora, quando Paulo escreve, um crente com um testemunho muito forte para dar. Uma experiência, assim, tremenda, de milagre de Deus, sobrenatural. Esse crente, a gente não sabe o nome dele, foi na cidade de Listra, mas ele era paralítico desde o seu nascimento. E quando o apóstolo Paulo olhou para ele, Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado e sob o comando de Paulo, aquele homem se colocou de pé num salto e passou a andar. Milagre de Deus. O milagre foi tão impactante numa cidade pequena que o sacerdote lá do templo de Júpiter saiu com uma multidão ao encalço de Paulo e da sua equipe, Barnabé, no caso, e eles começaram a sacrificar animais achando que Paulo e Barnabé eram deuses ali naquela região. Vejam o impacto do milagre de Deus que Deus realizou num mundo pagão como aquele para confirmar a palavra que Paulo estava pregando ali naqueles dias. A cura daquele homem, meus irmãos, não foi resultado do falso evangelho, de circuncisão, de reencarnação, de contar com mediadores outros como Maria ou de esforço pessoal ou de propósitos de ser melhor, de fazer as coisas certas. Foi pela fé. Foi pela fé que Deus operou milagres naquela cidade e na vida daquele homem. Resposta sobrenatural à fé daquele paralítico. Meus queridos, esta fé que nós recebemos de Deus e que nós devemos nos valer dela nos dias de hoje, nós temos um Pai no céu. Se você está em Cristo no céu, você tem um Pai, um Pai Celestial, um Pai de amor. A característica mais marcante de Deus é o seu amor. Quando você pensar no Deus Pai, você tem que pensar no amor de Deus. E eu acredito, meus irmãos, se você parece um pouquinho comigo, eu não sei como é a sua pessoa, a sua experiência, mas eu acredito que talvez crer no poder de Deus para nós é mais fácil. Não, porque é uma coisa mais conceitual. Deus é infinito, onipotente, todo poderoso, ok, mas crer no amor de Deus é um grande desafio para nós, porque crer no amor de Deus significa que Deus olha para você, sabe o seu nome, o que você precisa e que Ele vai agir na sua vida. E aí bate aquela insegurança, será? Será que Deus me vê? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Será que Deus vai se dar o trabalho de atender a minha necessidade, os desafios que eu tenho enfrentado? Pois o apóstolo disse que foi pela pregação da fé em Cristo que aqueles milagres aconteceram. Não foi em nome de Moisés, não foi em nome do esforço humano, mas foi em nome da completa confiança no sacrifício de Jesus na cruz. que foi feito por causa deste amor de Deus, é que aquele homem foi curado e assim também que nós podemos experimentar os milagres de Deus na nossa vida. E aqui uma reflexão necessária sobre os milagres de Deus. Nós não podemos ser céticos em relação aos milagres de Deus. E nós temos também que fazer uma diferença entre milagre de Deus e providência de Deus. Mas se não podemos ser céticos em relação ao milagre, que é Deus quebrar uma lei da natureza e fazer algo extraordinário, como a gente vê vários milagres na Bíblia, nós também não podemos ser crédulos e acreditar em todo testemunho que está postado no YouTube como sendo testemunho realmente de milagres de Deus. Isso é coisa para meninos e meninas na fé que são levados ao redor por todo vento de doutrina. Nem crédulos, nem céticos. Mas também nós precisamos valorizar a providência de Deus, que a providência de Deus o que é, meus irmãos? É Deus agindo em nosso favor sem quebrar nenhuma lei da natureza. Tem alguém lá desenganado pela medicina com câncer ou com covid e não tem mais chance, Deus vai e cure, isso é milagre. Mas tem também aquelas ações de Deus que são mais naturais, por exemplo, a pessoa que tem um câncer faz um tratamento e por meio do protocolo adotado, dos medicamentos, a pessoa foi curada. Por quem? Por Deus. Não foi pela medicina, não foi pelo médico, isso é a providência de Deus, quando Deus supri nossas necessidades de uma maneira mais ordinária e menos extraordinária, ordinária no bom sentido. Como está escrito lá, meus irmãos, em Atos, no sermão de Paulo, no final das contas é assim que funciona, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, sejam quais forem as circunstâncias e os desafios em que Deus nos socorra. Você acredita no poder de Deus? Confia nesse poder? E você acredita e confia no amor de Deus por você? Pois então você pode contar com milagres de Deus segundo a sua vontade soberana ou com a providência de Deus segundo a sua vontade soberana também, que é sempre boa, perfeita e agradável. Mas não espere nada da parte de Deus como resultado do seu merecimento e nem da ajuda de terceiros. É pela fé, é pela graça. Isso não nos dá liberdade de vivemos uma vida desordenada no pecado e ainda queremos as bênçãos de Deus. Como o casal que está morando junto, não casou e quer que Deus abençoe aquele relacionamento. Só para dar um exemplo, não pode ser assim também, não é? Mas no final das contas, mesmo quando nós andamos em obediência à lei de Deus, nós o fazemos como já vimos, pela graça de Deus, a ação do Espírito Santo e não vamos merecer nada nunca. Ainda que a gente cumprisse todos os preceitos da palavra de Deus, não poderíamos jamais chegar na presença de Deus e falar eu mereço, porque não mereceríamos. Meus queridos, que seja com uma fé humilde e dependente que nós busquemos os milagres ou a providência de Deus ou ir à providência de Deus. Há alguma coisa que você precisa pedir socorro ao Senhor nessa noite? Pois essa é uma das bênçãos da cruz, os milagres de Deus e o seu cuidado para com a nossa vida. Queridos, essa é a palavra que eu gostaria então de deixar com a igreja, somente por meio de Cristo crucificado nós podemos ser abençoados por Deus. Só Cristo, nada fora de Cristo, ninguém mais do que Cristo. e estas bênçãos da promessa do Espírito Santo, o aperfeiçoamento no Espírito Santo, o sofrimento com propósito e os milagres de Deus, não receberemos isso nunca pelo esforço, por merecimento, mas é fruto do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Obrigado pelo carinho, pela acolhida, pela atenção dos irmãos, pelo convite do pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.